Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já viram pelo título, o vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre o Voie do Gaeta Lise. Esse foi no lançamento do ano passado da Companhia das Letras, da série de jornalismo literário. O subtítulo é O Inventor do Jornalismo Literário em uma Reportagem sobre Obsessão e Morte. O jornalismo literário, esse termo, pode confundir algumas pessoas, mas é na realidade o tipo de jornalismo feito utilizando técnicas de ficção para narrar. Então, são textos que têm um cuidado literário mais forte, mais intenso, ainda que sejam obras de não-ficção. Na época que ele começou a surgir, nos Estados Unidos principalmente, ele se opunha a algum tipo de jornalismo mais rápido, mais diário, mais seco, digamos assim. Que eu acho que é uma linguagem que a gente ainda usa até hoje, principalmente nas notícias pré-internet. Textos muito curtos, com informações muito objetivas. O jornalismo literário propõe justamente aumentar a história, aumentar o tempo, investir na escrita e tudo mais. Isso, basicamente, que é o jornalismo literário. E o Gaeta Lise é um dos grandes nomes desse gênero. Ele escreveu várias obras importantes. Acho que O Honra a Teu Pai, O Reino e o Poder talvez sejam os que têm os nomes mais conhecidos. E, enfim, esse aqui é um lançamento recente dele, então. Mas é um livro que já veio sendo feito há muito tempo. Na realidade, o Gaeta Lise já era conhecido, já tinha escrito alguns livros importantes. Quando ele começou a escrever O Mulher do Próximo, que é um livro que fala muito sobre a questão do sexo, o mercado do sexo, esses relacionamentos e esse tipo de coisa. E quando ele está fazendo a pesquisa para esse livro, ele recebe uma carta. Isso é 1980. Ele recebe uma carta anônima de uma pessoa que diz que tem um motel. É na área metropolitana de Denver, que ele já tem um motel há 15 anos. E que ele criou em alguns quartos, alguns buraquinhos, para ele conseguir observar o que acontece dentro dos quartos. E o Gaeta Lise fica meio sem saber o que responder, né? Tanto que ele demora um tempo para responder. Aí ele fala, inclusive... Estava profundamente perturbado pela maneira como ele violara a confiança de seus clientes e invadir a privacidade neles. E na posição de escritor de não-ficção, que faz questão de usar normas verdadeiras em artigos e livros, soube de imediato que não aceitaria sua condição de anonimato, Embora, tal como sugeria a carta, ele tivesse pouca escolha. Então, ele... Enfim, eventualmente ele contata esse cara e o cara está disposto a compartilhar a história dele, só que não quer que apareça com o nome dele mesmo. Bom, hoje a gente sabe que o nome desse cara é de Road Fools. E o que aconteceu é que os anos se passaram, o motel não existe mais, ele acabou vendendo o motel, o motel depois foi demolido. E ele aceitou, então, que essa história fosse contada usando o nome dele, e por isso que depois de tantos anos, o Gaita Lizy, então, surge com esse livro, finalmente podendo compartilhar a história desse cara. Então, aqui a gente tem uma foto dele. E basicamente o que a gente vai ter é... Primeiro, o Gaita Lizy narra como que foi esse encontro entre os dois. O Gaita Lizy chega aí com ele, então, para o motel, porque o que acontecia é que o motel, aqui tem uma foto, o que eles conseguiam fazer era entrar entre o forro e o telhado, tinha um espaço grande, então ele conseguia entrar por ali e assistir as pessoas de cima. E por isso que ele instalou essas grades, elas meio que pareciam algo para ventilação ou algo assim, e era assim que ele conseguia observar as pessoas. Ele mantinha um registro do que ele assistia nos quartos, e ele se chamava, às vezes, em terceira pessoa, como o Ovo Aê. Então, o Gaita Lizy narra para a gente as experiências que ele teve, vendo essas pessoas também, nessa uma visita que ele fez. E depois ele se aproveita, então, desses registros que o Gerald fez enquanto assistiu as pessoas durante todos esses anos. O Thalise chega a mencionar esse desconforto que ele sente com a situação. Porque, no fundo, tudo que a gente está lendo, o livro é uma delícia de ler, você quer saber o que vai acontecendo, e a história é intrigante. Mas todas as informações que a gente tem foram obtidas de um jeito horrível, quando você para para pensar. Tirando a privacidade das pessoas, de um jeito muito invasivo, de um jeito... É um abuso, assim, é absurdo o que o cara fez. E todas essas informações foram obtidas assim. Mas, ainda assim, o Gaita Lizy se questiona um pouco da validade disso tudo. Mas ele resolve abordar o cara, né? Ele resolve investir para falar no personagem do Gerald Fuss mais do que nas coisas que aconteceram no motel. Ainda que a gente veja muito dessas observações, das coisas que aconteceram no motel. A verdade é que eu gostaria de ter lido um questionamento um pouco maior sobre isso. e isso aparece, de fato, mas eu queria que tivesse sido mais explorado, de certa forma. Mas, enfim, o cara depois vem de um motel, meio que se aposenta e para de fazer coisas assim, e fica vivendo calmo, como qualquer aposentado. Bom, eu nunca li Lunita do Nabokov, mas pelo que eu já ouvi as pessoas comentando, as pessoas que leram comentando dessa coisa de você sabe que o cara está fazendo uma coisa imoral, mas mesmo assim você é simpático com o livro e quer continuar lendo a história e esse tipo de coisa, eu acho que existe um paralelo, então, nesse sentido, entre esses dois livros, ainda que essa seja uma obra de não-ficção e tudo mais, acontece essa ambiguidade no jeito que a gente vê esse personagem, esse cara, porque eu continuei lendo o livro em nenhum momento e tive vontade de parar o livro por causa disso, mas eu sabia que as informações que eu estava lendo vieram de um lugar muito errado. E, enfim, assim, como leitor, a gente fica com um questionamento moral interessante, né? Eu acho que o Gay Talize sabe contar essa história de um jeito muito interessante, porque a gente fica, sim, querendo ler o livro, mesmo sabendo que é tudo muito estranho e tudo muito absurdo. Então, eu acho que, nesse sentido, ele consegue manipular a linguagem literária para a gente entrar no livro. Então, nesse sentido, eu acho que o Talize faz um trabalho muito interessante na hora de escrever esse livro, para que a gente tenha essa relação com ele, né? Eu acho que não foi por acaso que o livro é escrito assim, eu acho que ele consegue passar essa... essa coisa de querer saber e de ódio a esse cara, de repúdio a esse cara, ao mesmo tempo que você não quer parar de ler o livro. Então, eu acho que é, sim, uma obra de um grande escritor. É importante avisar que esse livro tem um conteúdo sexual bastante esquisito. Ele não é um livro sobre sexo, propriamente dito, não é um livro pornográfico, erótico, mas é um livro que descreve muitas cenas de sexo nas palavras do Gerald, descrevendo as cenas de sexo que ele assistiu. Então, caso você não se sinta confortável com isso, não é um livro para você. Ele não só assiste, como ele também faz anotações e estatísticas e descrições disso e ele meio que se via como uma espécie de pesquisador analisando um objeto. Bom, pessoal, é isso. É um livro interessante. Eu definitivamente não recomendo para todo mundo. Eu também não acho que seja aquele tipo de livro imperdível ou algo assim, mas é um livro interessante, é um livro curioso, é uma história muito particular e absurda. Então, caso a ideia dele tenha te interessado, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido. E é isso. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.